O tenente coronel Mauro Cid admitiu ter participado da venda de dois relógios de luxo recebidos por Jair Bolsonaro, mas que, por lei, pertencem ao Estado brasileiro e não podem ser incorporados a patrimônio pessoal. Bolsonaro afirmava que desconhecia o negócio e não havia recebido dinheiro proveniente de venda dos presentes. O depoimento de Cid desmonta essa versão. O presidente estava preocupado com a vida financeira. Ele já havia sido condenado a pagar várias multas, afirmou Mauro Cid. As informações constam da capa da edição da revista Veja, cuja reportagem já está na internet. Este é o trecho mais importante. Na última segunda-feira, já em liberdade e usando o tornozeleiro eletrônica, Cid visitou um colega. Os boatos sobre o conteúdo de sua colaboração mantida em sigilo ganhavam dimensão, especialmente em relação à venda das joias. Ele então explicou que, apesar de tudo, não houve intenção de nenhum deles em fazer nada errado. Antes de terminar o governo, o presidente pediu ao coronel que avaliasse alguns presentes, itens, segundo ele, classificados como personalíssimos. Ou seja, faziam parte do acervo pessoal do presidente e, por essa razão, podiam ser comercializados. A venda pode ter sido imoral? Pode. Mas a gente achava que não era ilegal. Contou o ex-ajudante de ordens. A polícia já havia rastreado praticamente tudo sobre a transação. Mas ainda faltavam algumas peças importantes para completar o quebra-cabeça. O relógio Patek Philippe, por exemplo, nem sequer chegou a ser registrado no setor responsável pelo recebimento de presentes. Ou seja, oficialmente, o regalo nunca existiu para o Estado brasileiro. Para os investigadores, Bolsonaro criou uma estrutura para desviar bens públicos de alto valor para fins de enriquecimento ilícito. Faltava, porém, uma informação fundamental para fechar a investigação. Há prova de que o ex-presidente recebeu dinheiro proveniente do negócio. Cid elucidou o caso. Segundo ele, o dinheiro da venda dos relógios foi depositado na conta do pai dele, o general Mauro Lourena Cid, sacado em espécie e repassado em mãos a Bolsonaro. Em mãos. Para ele. A entrega dos valores, 68 mil dólares, segundo os federais, se deu de maneira parcelada, parte do pagamento ainda em solo americano. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu liberdade na semana passada a Mauro Cid, aceitando a sua delação premiada e cujo teor a veja adiantou parte. Cid estava preso desde maio após acusação de fraudes em cartões de vacinação. O tenente também pode fornecer a investigadores detalhes de uma tentativa de golpe. No primeiro semestre, foi encontrada no celular do coronel uma minuta para um golpe de estado no país, com a decretação de garantia da lei-ordem, GLO, e que previa estado de sítio dentro das quatro linhas, entre aspas, da Constituição. Música Música